Fala aí, produtor, fala aí, produtora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo no canal da Indústria da Música. Eu sou o Gevandro Barros, muito obrigado e gratidão por você estar aqui acompanhando os meus conteúdos. Estamos batalhando aí, se Deus quiser, para a gente chegar nos 10 mil inscritos muito em breve com a sua ajuda. Se você puder se inscrever, se não for inscrito ainda, se você puder compartilhar esses vídeos para que esses conteúdos cheguem a mais pessoas, com certeza você vai estar nos ajudando aí bastante. Então, muito obrigado desde já. Nesse vídeo eu gostaria de falar para vocês sobre um tema que muita gente ou esquece, ou não tem conhecimento, ou simplesmente larga para lá, finge que não é importante, que é um tema que eu chamo de esteira de produtos e serviços. Se você não sabe o que é, fique comigo até o final, que eu acho que esse vídeo pode ser importante para você. Bora lá! Então vamos lá pessoal, direto ao ponto. Quando a gente quer transformar o nosso home studio, você trabalhando sozinho, com parceiro, com prestador de serviço, da forma como você quiser, num negócio. Ou seja, ganhar dinheiro fazendo suas produções, mixando para alguém, gravando para alguém, vendendo trilha, seja o que você queira fazer, ganhar dinheiro com música. Você transforma uma ideia, que é a música, um serviço, um produto, num negócio. Depois você, com o tempo, quer transformar esse negócio numa empresa. Eu já falei em outros vídeos aqui, existe uma diferença muito grande entre negócio e empresa. Negócio é você pegar uma ideia, vender um produto, prestar um serviço para alguém e fazer dinheiro com aquilo. E tem gente que tem negócios aí durante anos, inclusive lojas que abrem e tal. Mas mudar de negócio para a empresa é um outro papo, é um outro assunto. Não é só formalizar. Ah, Giovanna, eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ, eu tenho um contador, eu tenho isso, eu tenho uma empresa. Se ainda, na minha concepção, ainda não tem uma empresa. Uma empresa, ela precisa ter processos estruturados, ter uma estratégia, uma direção, e esses processos serem tão bem estruturados e padronizados que sirvam de base para você, empresário, com ou sem pessoas, sozinho ou com colaboradores, que é o meu caso, sou sozinho, tenho só prestadores de serviço, possa saber o que você precisa fazer para ela dar dinheiro, crescer. Não só no sentido de crescer para ter mais pessoas, mais estrutura, que é o que eu, hoje em dia, nem estou fazendo. Não quero crescer em tamanho, quero crescer em margem, tanto em faturamento, mas em margem de lucro, que é mais importante. Posso vir falar disso em outro vídeo aqui para vocês. Mas assim que eu tenho processos, assim que eu sei o que fazer e conduzir a minha empresa para eu ser um bom líder, um bom gestor e entender como é que funcionam os mecanismos de cada processo, aí eu estou começando a transformar o meu negócio em uma empresa e a possibilidade de eu ganhar dinheiro é muito maior. A partir do momento que eu não tenho processos, que eu não sei como eu vou conduzir o meu negócio, eu fico só focado em, no nosso caso de música, em produzir, 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 ou então mixar, mixar, ou seja, fazer aquele produto ou entregar aquele serviço. Isso não vai te levar muito tempo, não vai te levar a nada no tempo. Vamos passar os anos, você vai ganhar, continuar ganhando pouco ou não conseguindo se transformar em uma empresa de verdade e vai achar que o dinheiro não está entrando por diversos motivos. você como empresário, ou seja, aquele que tem uma empresa, não só um negócio, você precisa entender um pouco de marketing, precisa saber fazer o financeiro, separar suas contas físicas da pessoa jurídica, saber lidar com pessoas, ter um bom networking, saber fazer a parte financeira e contábil, se você tiver um contador, cuidar principalmente da parte operacional, saber o que fazer, o que dá dinheiro, o que não dá. E aí por que eu estou fazendo essa bela introdução? Porque um dos temas que você vai precisar ter como empresário e pensar e se estruturar para isso é uma esteira. Uma esteira é algo que não só envolve o seu portfólio, quem é músico, quem é artista tem ali o seu portfólio, o que já produziu, do estilo tal, tal, show de bola. Mas vender isso, pôr o dinheiro na carteira e pagar boleto, tem uma distância muito grande. E aí você vai precisar ter uma esteira. Esteira é algo que tem coisas mais baratas, intermediárias, mais caras, e também algo que você consiga conjugar produtos para dar um desconto, fazer uma promoção, ter um pouco de produto, ter um pouco de serviço, fazer com que as pessoas possam começar comprando algo mais barato seu, que é um produto, e depois passar a comprar um serviço, ou vice-versa. Ter uma esteira de produtos é tão importante, né? E eu batalho a cada dia para aumentar cada vez mais a minha esteira de coisas que efetivamente, não de qualquer jeito, mas com coisas que efetivamente dão margem de lucro e não só me tomem tempo e aumentem o meu faturamento, porque ganhar dinheiro, teoricamente, nem é tão difícil assim. O problema é, em cima do dinheiro que a gente vai ganhar, ter margem. O que é margem? É prestar um serviço ou entregar um produto que, depois de todas as contas, é aquilo que sobra. Margem de lucro líquida é o que sobra. Se eu trabalhei durante 20 e tantos dias no mês, tirei o fim de semana, não sei quantas horas por dia, gastei água, luz, internet, o meu próprio salário, e se aquilo tive muito gasto e o meu faturamento, sei lá, foi 10 mil, e tive 9,500 de despesa, no final das contas eu só faturei, eu só tive 500 reais de margem, ou seja, eu até me paguei, mas não sobrou nada para a empresa, não sobrou quase nada de lucro. Eu, Giovando, batalho para ter produtos e também serviços, os dois são muito importantes para quem trabalha em home studio, porque vão fazer a composição daquilo que é importante para um home studio ou para um estúdio, dar dinheiro e você ter boas margens. Geralmente, existem bons produtos que têm margens? Sim, mas geralmente serviços têm margens mais altas que produtos. Geralmente, nem sempre, mas geralmente. Por que eu estou dizendo que esse tema é muito importante? Porque tem gente que fica ali da área musical, focada em vou fazer marketing, vou fazer marketing, produzir, fazer marketing, produzir, fazer marketing. Que horas que você vende? Que horas que você cuida do seu financeiro? Que horas que você lida com pessoas para trazer, fazer o seu network e trazer possíveis novos clientes? Ou seja, uma empresa e não um negócio é calcada em pilares, como se você fosse um malabarista que está rodando cada pilar, de cada processo, de cada pratinho aí, que cada pratinho seria um processo, e que você não pode deixar esses pratinhos cair. Por quê? Se algum pratinho cair, se você descuidar do financeiro, ferrou, sua empresa não vai bem. Se você descuidar do marketing, ferrou, sua empresa não vai bem. Se você não fizer direito a parte operacional, que é produzir o seu produto, ou entregar o seu serviço, ou vender um produto de alguém, seja ele online, seja ele físico, enfim, também a empresa vai mal. E aí, é essa composição de produtos e serviços que consegue fazer com que a gente aumente a nossa margem. Eu fiz esse vídeo porque, na verdade, ontem à noite, me ligaram algumas pessoas, na verdade, eu falei com três pessoas da área musical ontem, até achei meio diferente, assim, meio estranho, né? Mas os assuntos foram muito próximos, né? Pessoas que tinham dúvidas sobre cursos, meus cursos online, e que queriam até começar a trabalhar, umas já trabalhavam, duas delas já trabalhavam, uma delas queria começar a trabalhar com trilhas. E aí, no bate-papo, né? Eu conversei com essas pessoas rapidamente, pelo WhatsApp, no bate-papo eu pergunto o que você faz, o que você vende, com o que você trabalha. A grande maioria dessas pessoas trabalha em algum lugar e tem a música como um hobby, ganha pão ali por fora, como um segundo job, alguma coisa assim. Mas, pouco importa. O importante é você querer fazer dinheiro, e tem muita gente que sonha em viver da música, fazer da música, ou de prestação de serviço com música, ou de vender produto digital ou físico com música, ou de continuar tocando pra alguém, bares, embaladas, ou virar um DJ, seja lá o que você queira fazer, você vai precisar pensar e agir como empresário. Mesmo um DJ sozinho, ele vai precisar ter uma empresa, uma hora ele vai ter que ter um manager, outra hora ele vai ter que abrir um CNPJ, alguém vai pedir nota fiscal, se não for pela empresa que o contratou, ele mesmo, enfim, a estratégia da carreira que você escolheu pra você, seja como músico, seja como DJ, seja como prestador de serviço, ou como home studio, que a maioria das pessoas que me procuram tem home studio e querem ganhar dinheiro nos seus home studios, de alguma forma, você precisa transformar esse home studio numa empresa, não só num negócio. Fazer dinheiro de novo. Não é tão difícil assim, embora com a música não seja fácil, mas não é tão difícil assim. Você pode prestar vários tipos de trabalho, você pode usar desses serviços pra vender produtos e uma série de outras coisas. Agora, tornar isso sustentável com uma boa margem de lucro, que você largue o seu emprego lá e venha trabalhar no seu estúdio, como eu faço aqui. E esse mês eu fiz aí uma outra análise, né, do nosso planejamento pra 2022. E graças a Deus a gente, o estúdio cresceu muito, né, por conta desse negócio das trilhas, os cursos também cresceram, e outros serviços que a gente conseguiu, né, prestar ao longo do ano, principalmente de mentoria, trouxeram um bom faturamento e uma boa margem pra gente. Então, nós conseguimos crescer aí, literalmente, vários porcento aí, em relação ao que a gente via. Com um estúdio desse tamanho, e eu nem preciso de tudo aquilo que tá aqui. E, de novo, tô fazendo várias mudanças, o estúdio, inclusive, vai diminuir de estrutura, porque eu não preciso de tudo que tá aqui pra eu fazer o que eu quero fazer a partir do ano que vem. E essa mudança já está sendo feita, mas vai ser feita gradativa. O que eu aconselho? Quais são as dicas que eu dou pra você? Primeiro, desenvolver uma esteira, né, que tenha produtos e que tenha serviços. Mesmo que esses produtos sejam um dia online, o mercado online tá aí, você vai precisar pensar nisso. E também, se você já presta serviço, usar, né, colocar produtos pra que você tenha ambos aí pra potencializar os seus ganhos. Tem gente que só faz música, mas, ok, você quer vender trilha? Coloque as suas músicas, né, suas trilhas em lugares diferentes, com clientes diferentes, a hora agência, a hora site de música exclusiva, não exclusiva, Production Music Library, e varia a sua esteira pra você ter, potencializar os seus ganhos. não fique só fazendo trilha e querendo vender trilha, fazendo trilha e querendo vender trilha. Ah, Giovando, mas eu não tenho tempo. Ok, uma hora você vai ter que decidir, como eu estou decidindo várias coisas e já decidi no passado, com certeza, vou passar por outras mudanças que eu vou ter que decidir no futuro. A vida é assim, a vida é feita de escolhas, pra aqueles que, eventualmente, não querem decidir porque o risco é grande de vir trabalhar com música, essa escolha, ela só não vai te dar a segurança, porque, ou não está te dando a segurança, porque você não tem, principalmente, conhecimento e também experiência pra fazer aquilo que você está dizendo que vai fazer. Se você acredita naquilo que você faz, acha que a sua música é bom, ou que o seu serviço é bom, ou que o seu produto é bom, por que você não está, hoje, ganhando o dinheiro que você acha que merece, ou que, pelo menos, é equivalente ali ao que você ganha no mercado fazendo outra coisa. Alguma coisa, ou falta de conhecimento, ou de experiência, ou de alguma oportunidade está faltando pra você no mercado. E aí, eu queria terminar esse vídeo pra ele não ficar muito longo, até fazendo uma pergunta pra você. Tem muita gente que está me seguindo, como eu disse, estou batalhando aí pro nosso canal chegar aos 10 mil, se você vira esse vídeo hoje, ou se você vira esse vídeo em algum outro dia mais pra frente, vai ser uma atividade que eu vou fazer durante o ano que vem, bastante, vão ser formar ou turmas, ou algum mecanismo que eu ainda estou estudando o melhor formato de mentoria, consultiva, que junta a parte de mentoria, que é dar o acompanhamento pra você transformar a sua carreira ou o seu estúdio numa empresa e ganhar dinheiro e ganhar dinheiro com isso, com técnicas e tal, e tem que mudar a sua forma de pensar, de agir, de trabalhar e fazer você virar um empresário. Essa é uma das tarefas. E, do lado da consultoria, por isso que chama mentoria consultiva, te dar ferramentas, te ensinar com materiais práticos pra você transformar isso que está aí, que é o seu home studio ou a sua carreira, a sua habilidade em dinheiro, ou seja, usar das duas partes, da mentoria, que é você e daquilo que é, você vai prestar que é o seu conhecimento, te dar ferramentas, materiais e informação em forma de método, passo a passo, pra você aplicar isso no seu dia a dia, pra você transformar a sua carreira ou, principalmente, o seu home studio em algo lucrativo num business, numa empresa que dê dinheiro. Por quê? Porque tem muita gente que me procura que a maioria deles, inclusive, atualmente está sendo pra isso, tem muita gente querendo sair de onde está e querendo ganhar dinheiro com música, mas não sabe por onde começar. Então, de tantas pessoas me falarem, eu fiz duas opções esse ano. Inclusive, uma delas eu nem falei no meu canal aqui até hoje. Eu mudei o meu jeito de pensar no sentido de levar aquilo que você está precisando, porque tudo aquilo que eu vou fazer e já estou fazendo aqui é pra vocês que estão aí, tanto no YouTube quanto as pessoas que me conhecem e que gostam dos meus cursos, da minha mentoria, das coisas que eu faço e acreditam aí no meu serviço, nos meus trabalhos. Então, eu tenho trabalhos que vão ser, vão continuar, obviamente, pra trilha, vou continuar com os meus cursos online, mas eu vou intensificar, já decidi isso, é uma das transformações que eu vou fazer pro ano que vem, várias turmas com vários temas voltados pra te dar mentoria, pra te ajudar, pegar na sua mão e te ajudar a dar os próximos passos pra você conseguir transformar a sua carreira, seja você um DJ, um músico, qualquer coisa no empresário e aquilo que você faz numa empresa, não só num negócio. Eu não quero que você ganhe dinheiro de forma, vamos dizer, aleatória e com muita oscilação. Eu quero que você ganhe um bom, uma boa remuneração, não vou dizer salário, espero que você vire um empresário e empresários ganham pro labore, uma boa remuneração com certa constância, lógico que vai oscilar, todo mundo que é empresário não ganha algo igual o ano inteiro de forma uniforme, mas de forma a aumentar gradativo e que seja aquilo que você faz seja rentável, que seja algo que te dê uma boa vida. Eu não tô dizendo que eu vou te ajudar a ficar milionário, isso ninguém, se alguém te prometer isso tá falando mentira, mas eu quero te ajudar a passar do A pro B e dar alguns passos pra você poder transformar a sua vida, seja sair de onde você tá no emprego que não tem nada a ver com a música pra ir pra música. Então eu vou fazer algumas mentorias, já escrevi os temas, já tô transformando esse estúdio aqui vendendo coisas pra trazer coisas pra cá que vão servir pra você, então até essas transformações físicas que o meu estúdio vai sofrer, vai ser também porque algumas pessoas vão vir aqui e vão fazer mentoria presenciais comigo e eu preciso de espaço, meu estúdio anterior era muito maior que esse e eu vou precisar de outras coisas, equipamentos que eu tenho hoje que são caros que eu não tô usando que não servem pro que eu quero fazer a partir do ano que vem, enfim, várias coisas vão acontecer e eu queria te perguntar se você topa fazer parte comigo de alguma turma de mentoria, tô fazendo esse vídeo aqui inclusive pra fazer essa pesquisa, pra começar uma iniciativa pra eu ver se vai ser viável e quais seriam os temas, o que que você gostaria de, não vou dizer aprender, mas como é que você gostaria e quais seriam os temas que você gostaria que eu te ajudasse com a minha experiência como empresário por ter várias empresas e vir desse ramo de consultoria e mentoria porque eu tenho uma outra empresa que só faz isso que é o IOPEX, se você não conhece o IOPEX digita aí no YouTube Gevandro Barros Mentoria Consultiva que você vai achar o meu canal gevandrobarros.com.br é o site da minha outra empresa que eu dou mentoria pra empresários de diversos mercados há anos, eu tenho 21 anos de experiência nesse mercado e acredito que com essa experiência, com esses conhecimentos, fazendo o que esse estúdio aqui conseguiu fazer e chegar até hoje e ter faturamentos de 5 dígitos aí, não gosto de ficar falando de números porque não gosto de ficar falando sobre isso, mas ter bons faturamentos ao longo dos meses constantemente eu posso te ajudar também a ter bons resultados. quais são os temas que você precisa? É financeiro? É alguma coisa de produção musical? É saber sobre vendas? Quais são os temas que você necessita que você gostaria que eu pudesse te ajudar? Porque eu vou montar várias turmas de mentoria sobre vários temas, algumas mais caras, outras mais baratas, obviamente, porque a depender do nível de atuação meu, da proximidade e daquilo que eu vou entregar e do tempo que vai durar, vão ter preços, investimentos diferentes, mas eu também vou fazer coisas menores, mais acessíveis, com cursos complementares gravados, com materiais gravados para facilitar, porque eu sei que as pessoas que precisam de ajuda e que estão afim de investir nisso precisam de alguns temas. Escreva para mim nos comentários quais são os principais temas que você gostaria de aprender, vivenciar, conhecer e que você tem dúvida para você se tornar um empresário daquilo que você faz. Digita aí, pode digitar o quanto que você quiser, falar os vários temas, pesquisa aí se é financeiro, se é marketing digital ou marketing offline, se é venda, se é pós-venda, se é a parte de networking, se é coisas relativas à produção de trilha, técnicas mesmo, de produção, de composição musical, digita aí para mim o que você precisa, eu vou fazer um apanhado e vou fazer isso também nos grupos que eu tenho de WhatsApp e também no meu Telegram. Se você, inclusive, quiser participar do meu Telegram, Telegram Indústria da Música é gratuito, não paga nada, pode entrar lá que você vai participar desse grupo aí que eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição também para você entrar e participar comigo lá. É lá que eu posto as coisas, é lá que eu divulgo principalmente as coisas. Lá eu não consigo fazer muita coisa, porque são grupos aí mais para eu divulgar aquilo que eu estou passando, mas eu consigo fazer algumas pesquisas, mas principalmente aqui no YouTube. Digite aí, dê sugestão, mas principalmente comentário para eu entender o que você precisa, porque eu só vou fazer algo que você necessita, senão eu estou perdendo meu tempo e não estou te ajudando. Se você precisa de ajuda, se você acredita que eu seja a pessoa que possa te ajudar tecnicamente com algum conhecimento focado em música também, mas principalmente com conhecimento técnico para transformar o mundo que você tem aí numa empresa, mesmo que seja uma empresa de uma pessoa só, se você acha que eu sou a pessoa para isso, digita aí para mim o que você gostaria de aprender. Ah, Javanda, eu gostaria de aprender de marketing, de vendas ou de pós-vendas, melhorar meu networking, como vender as minhas músicas, não sei, eu não sei quais são as suas dúvidas e estou fazendo essa pesquisa abertamente de coração aqui para você me ajudar, para que no meu desenvolvimento eu possa levar em consideração aquilo que você está precisando para eu entregar aquilo que você precisa, porque é para isso que eu estou aqui para te ajudar a ter o resultado que você deseja. Tá ok, pessoal? Fico por aqui, espero aí a sua contribuição, nos próximos vídeos vou continuar falando também sobre essa campanha, vamos dizer assim, essa mini pesquisa que eu estou fazendo aí, porque a partir dos temas de vocês é que a gente pode melhorar, eu vou melhorar o meu negócio porque eu sei que vão vir mais pessoas para trabalhar comigo, para mim, eu vou também, obviamente, ter os resultados que eu quero, mas eu vou principalmente que é o foco da indústria da música, é o meu propósito, ajudar você a ganhar dinheiro com música e quem sabe poder viver da música de forma digna, rentável e duradoura por muito tempo. Saúde para todo mundo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.